A ANEL é uma instituição extremamente moderna e isso tem ajudado a dar conta de grande parte dessa demanda. A sua forma decisória, por meio de audiências públicas, as suas resoluções normativas, isso com o debate com a sociedade, com os entes interessados. Isso é extremamente importante e é copiado por outras agências, por outros organismos. Dentro dos assuntos que eu vejo que a agência tem um domínio hoje espetacular e, principalmente, tem uma confiança dos empreendedores, são os leilões, tanto de geração como de transmissão e também tivemos de distribuição. Mas eu queria dizer, principalmente, o de transmissão e de geração, do qual eu fiz parte da comissão de licitação durante muitos anos, aliás, desde o início dos primeiros leilões de 2000 de transmissão, do qual a gente tinha que buscar todo o material lá em São Paulo. Era praticamente uma odisseia aquilo ali, revisar toda a documentação. Mas, nos primeiros leilões de transmissão, nós tivemos aí, era ainda muito incipiente e você não tinha o deságio. Hoje, o interesse é tão grande que os deságios são cada vez maiores e são sempre constantes. Isso é importante para o consumidor, porque toda vez que tem um deságio, é um valor a menos, porque como isso daí, a receita é teto para baixo, você tem uma economia para nós, consumidores. Eu ligo nós, consumidores, porque eu também, em última instância, sou consumidor. Agora, eu lembro os fatos, principalmente, dos leilões de geração, dos grandes leilões de geração que nós tivemos aqui, que foram Santo Antônio, Geral e Belo Monte. Belo Monte, tivemos aí até um fato inusitado, que jogaram um caminhão de esterco aqui na frente da mata, dizendo que era um Belo Monte de esterco, né? Em referência a toda a questão que tinha, ambiental, que envolvia aquele empreendimento. Não teve nenhuma repercussão a mais, a não ser fazermos o leilão. Ele transcorreu bem e estamos com os empreendimentos, todos eles, funcionando e atendendo a população brasileira. Eu acho que essa forma de leilão, ela tem que continuar, ela é consolidada, ela é extremamente confiável. Os órgãos de controle entendem que ela funciona muito bem e a agência o faz tranquilamente atualmente.